O povo pediu todo regresso Toque de Zumba e sem sucesso Mófra só listava no direito Mas hoje em dia está numa festa Mas hoje em dia está numa festa É tipo um bebê que não tem berro Chameu um dengue, é mequiá De Zumba, é de Zumba grande O povo pediu, família respondeu De Zumba, é de Zumba grande Olha mama, de Zumba, é de Zumba grande Lola e VIP De Zumba, é de Zumba grande Nada é mais foco De Zumba, é de Zumba grande Eu sou quem iria De Zumba, é de Zumba grande Papaceta De Zumba, é de Zumba grande Eu sou um punhado De Zumba, é de Zumba grande Toca no mambo De Zumba grande Toca no mambo De Zumba grande Esta de Zumba é nova batida É um costume obrigatório Minha imagem fala por si Tudo que faço tem refatório Não tendo que competir com o Estado Pregunte no que me seguirá Hoje estamos perdidos e achados Na granha hoje, na granha amanhã E na granha no futuro Futuristas andam sem mentiras E não querem me admitir Que eu sou a cara do futuro Eu acho que eu só fico na minha Porque sei que o sucesso incomoda Eu sou tipo a Nike e Adidas Dificilmente saio da moto Eu agradeço por estar sempre do meu lado São muitas mudanças na vida Mas hoje em dia eu me sinto estado Mas hoje em dia eu me sinto estado O povo pitiu, família respondeu De Zumba, é de Zumba grande O cacatu De Zumba, é de Zumba grande O baitão De Zumba, é de Zumba grande Sonex e lamba De Zumba, é de Zumba grande De Zumba, é de Zumba grande De Zumba, é de Zumba grande O cacatu de Zumba, é de Zumba grande Toca no mambo É de Zumba grande Toca no mambo Dome e nota Isto é bíblico Deus te ama Espírito Santo te salva Tire clube, é de Zumba grande Na granha de lamba É de Zumba grande É de Zumba grande É de Zumba grande Ta fila respondeu Yez de Zumba, é de Zumba grande O zumbangu De Zumba, é de Zumba grande DJ bro De Zumba, é de Zumba grande O amado É de Zumba Grande É de Zumba Grande Toca no mambo É de Zumba Grande Toca no mambo É de Zumba Grande Lá é iná, lá é iná Lá é iná, lá é iná DJ Ciri Buscai pra bater Obrigado, Eosma Na grelha, você vem pra quê? Eu, na grelha, hoje o meu convidado Para A Mesa 2 Pega aí Senta aqui na nossa, por favor Eu tenho aqui Algumas perguntas Dos teus queridos fãs E se não quiseres Responder, tenho aqui Doce delicioso Sopa do mar Delícia no espeto E prova que vai cair É tudo saudável Só que são coisas para emagrecer Então tem um sabor assim estranho Quem se corta mais? Já não quis saber de emagrecer Mas vou recuar um bocadinho E puxar só um bocadinho Mais pra aqui pra frente Assim a nossa mesinha E sentar-me aqui Tiras uma pergunta aqui Eu depois vou Abrir Põe ser há duas, não há problema E a primeira pergunta Para o na grelha Diz o seguinte Na grelha Se não quiseres responder Ou comentar aqui a afirmação Ou dar a resposta Aqui a esta pergunta Escolhes aqui alguma coisa Para provar E eu pulo a pergunta Para a outra Ok Na grelha É verdade que a saída Do Bruno King Puto fobado E o sem maneira Dos lambas Deveu-se a problemas De dinheiro Como é que eu respondo isso? Sim Saíram por causa do dinheiro Não Não saíram por causa do dinheiro Ou se não quiseres responder Provas aqui uma cena Mas a pergunta Não está bem feita Por causa do dinheiro É só para me responder Sim Se foi por causa do dinheiro O meu dinheiro não Sim Dinheiro eles sempre tiveram Então não foi por causa do dinheiro Ok Está respondido Ele não vai provar nada Da mesa E depois se quiseres Justificar aí Mais adiantas A vontade A outra pergunta Dizes Não Isso nem é pergunta Alguém cortou aqui o título Tira o outro Por favor Cortaram o título O Salangolo é assim Ele quando Bebe água Corta mal os papéis Na grelha Se fosses traído Pela tua esposa Perdoavas Sim Sim Se eu Se fosses traído Pela Tua esposa Perdoava Sim Perdoava Perdoava Na grelha Na grelha tem coração Viva o amor Viva o amor Na grelha Já alguma vez foste burlado por algum produtor musical Angolano Se sim Diga-nos Quem foi Não diz para dizer nome Posso dizer varmos Posso dizer varmos Ah está aqui Se sim Quem é Não salvar Tens que dizer o nome Senão vais ter que provar aqui uma das nossas iguarias Prefiro não Prefiro provar Dá lá um golo aí Nesse Mambo Gosta Sim Vamos a outra A próxima diz o seguinte Na grelha Se a produtora Clé Entertainment Lhe fizesse um convite Para fazer parte da família Aceitaria? Toda a família é bem-vinda Aceitaria? Na boa Lindo Trabalho é trabalho Não dá para misturar as coisas E aqui tem outra Que diz Para quantos países Juna Grelha já viajou Para shows? Acredito que só falta Cuba e Jamaica Nunca foste para Cuba? Nem Jamaica Nem para Jamaica Sim Tudo o resto andaste a fazer muitos shows Até passear Até passear Até passear Até passear Ai meu pai Qual é o cantor angolano Que gostaria Para quem gostarias de dizer Algumas verdades na cara Porque merece Porque merece? Porque merece? Já faleceu Já faleceu? Agora cada um imagina Se já faleceu Não vale a pena insultar o malogrado Porque não faz sentido Os mortos devem ser respeitados A seguir Qual é o cantor angolano Quem é o teu ídolo musical angolano? Mamborró Mamborró Ok Agrelha está a tiro e queda Aqui é sempre a despachar Qual é a cantora Famosa angolana Que já foi namorada do Nanã Cantora angolana Sim Dispenso Não é melhor nada Não é melhor nada Não quero problemas com a Uesa E ela está atrás É assim Arranjou barulho Na grelha És um homem fiel Tem que me explicar bem O que é isso É um homem que não trai A sua esposa A sua mulher Homem sério Sério sou Pai de família Isso sou Angola toda sabe Ok Está bom Está respondido Eu tenho outra que diz O que farias Para os músicos O que farias Se fosses ministro da cultura Daria tudo aquilo Que eu não tenho Ok Faria de tudo mais Porque mesmo sendo músico Não presta atenção a mim Então se fosse Daria mais atenção aos outros Ok Perfeito na grelha Muito bom O apoio é fundamental Esta outra diz o seguinte Diga o nome de quatro codoristas Que na tua opinião já cantam há muito tempo e até agora não batem Não conhece Não conhece Não conhece Não vai falar Faz sentido porque se ele falar e eu nunca se vai inventar nomes Sim Tem razão Se calhar já estão há muito tempo a sofrer e até agora nada Não faz sentido mesmo Na grelha qual seria o conselho para os jovens que até hoje fazem uso de drogas ilícitas? Parem quando acharem melhor Eu acho justo e apertado Eu quero pedir uma forte salva de palmas na grelha dos jovens Não sei do qual Porque o Naná agora também está a tentar deixar legal Calha continua a trabalhar mas apoia outros jovens músicos E eu sei que participas na música de um jovem que é o Geni Sim Por que tu fazes isso com os outros codoristas? Aquilo que eu acabei de dizer na mesa é daria tudo aquilo que eu não posso Então um bocado de mim Ou que não tiveste em termos de apoio Eu acredito que um bocado de mim é muito esperar quem não tem Então estou aqui para dar o meu apoio A minha sabedoria e em cima de tudo o meu talento Unir os codoristas acredito que é uma das razões mais fortes que me foi viver até hoje Uma salva de palmas para ele Olha então vamos curtir esta música do Naná Grelha A música do Geni Retranca com participação do Naná Grelha A música do Geni Retranca com participação do Naná Grelha A música do Geni Retranca com participação do Naná Grelha